Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu vou aguardar um pouquinho, ver quem aqui entra. O pessoal está entrando. Entrou Príncipe. Príncipe Amorim. Vani Bahia. Sempre Vilma Bahia. Everine Sales. Erika Capinã. Olha que legal! O pessoal está entrando. Tá bom? Agradeço a presença de vocês. Vão chegando aí devagarzinho. Que legal! Espero que a imagem esteja boa. Vocês estão ouvindo direitinho. Espero que o som esteja ótimo. E aí daqui a pouquinho a gente começa. Mas eu vou aqui falando com vocês. Eu queria começar esta live com vocês que já estão presentes. Dando uma boa noite. Dizendo a vocês que esta live faz parte de um projeto. Do projeto Fast Live. Que é um projeto desenvolvido pelo Coletivo da Diversidade de Laude Freitas. Caxi Caixa d'Água. A qual Vilma Bahia é a presidente. Tem Rodrigo Amorim. Que é o nosso vice-presidente. E aí eu queria aproveitar a oportunidade. Dizer que este projeto também faz parte de uma premiação. No Fundo de Cultura. Através de um edital. Dos recursos que veio do governo federal. AldiBranc. Que é um recurso do AldiBranc. Também eu queria parabenizar. Agradecer a todo o pessoal da Secretaria de Cultura do município. Porque deu muito apoio para que isso acontecesse. Para que esta live fosse possível ser realizada. Agradecer em nome do secretário que está lá presente. Também o Conselho Municipal de Cultura do município. Pelo trabalho de vocês. É muito importante o conselho. Porque fortalece a cultura do município. Está sempre presente nas reivindicações do direito dos artistas do município. Então parabéns aí o pessoal do conselho. Queria agradecer o secretário de cultura. A secretaria de cultura. A prefeita, a prefeitura de Laude Freitas. Por estar dando essa força para todos os artistas do município. E ter feito uma organização muito boa, muito legal. Para que esse evento pudesse ser realizado. Tá pessoal? Então, recapitulando. Esse é um projeto, um festival de cultura do orgulho LGBTQIA+. De Laude Freitas. Que está em formato de uma live. A ideia desse formato de uma live é a gente fazer um bate-papo sobre a cultura. Um bate-papo sobre os direitos e as questões ligadas ao público. A comunidade LGBTQIA+. E aí a gente está nessa proposta hoje de fazer esse debate. Fazer essa discussão. A gente vai ter hoje duas lives. Ou duas pessoas participando. Serão pessoas que vão estar conosco debatendo esses temas. É Erica Capinan e Rodrigo Amorim. Que vão estar conosco aqui debatendo esses temas. E outros assuntos voltados para a comunidade LGBTQIA+. Fiquem atentos. Se vocês puderem, que estão presentes. Compartilhem com amigos. Compartilhem com as pessoas. Para que todos possam ver. É um conteúdo de interesse coletivo. Não é de interesse só da comunidade LGBT. Mas todos simpatizantes. Todo mundo que adere a essa causa. Pessoas que realmente têm interesse em estar desenvolvendo a cultura no município. Tá bom, pessoal? Voltando. Só uma questão. Esse recurso vem de um programa. De um projeto do Aldi Brinck. Que é do governo federal. Então também gostaria de agradecer a Secretaria de Cultura. De Turismo. Do governo federal. Que foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2020. Essa ação. Porque entendia que todos os artistas estavam, por conta da pandemia. Estavam sem condições. Em situações difíceis. Por conta de baixos recursos. Porque tudo fechou. Então, quem mais sofreu a nível profissional. Foi a área de cultura. E aí, por conta disso, o movimento popular. O movimento cultural. As pessoas envolvidas com a cultura. Reivindicou recursos para esse público. Que ficou muitas vezes desassistido. Muitos não podiam receber nem recursos do auxílio emergencial. E também não puderam receber recursos. Porque não estavam trabalhando. Então, foi muito complicado. Para a vida dos artistas. E aí, teve essa dificuldade. Eu comecei a falar. Errei. Eu estava, talvez, esperando chegar mais pessoas. Mas eu quero me apresentar. Quem é que está aqui falando com vocês? Quem é essa pessoa linda aqui, bonita? Então, meu nome é Juracy, Juracy Bahia. Sou educador social. Sou uma pessoa que trabalha no social. Sou um gestor de projetos sociais. Trabalho com desenvolvimento social e humano. Eu gosto de trabalhar com desenvolvimento pessoal. Então, assim, estou como a pessoa responsável. Diretor responsável para a realização dessa live. E aí, eu estou aqui, cumprindo esse papel. Que foi delegado pelo coletivo. O coletivo requisitou a minha participação. Pelas minhas experiências voltadas para projetos sociais. Desenvolver projetos. Que eu pudesse realizar essa live. Essa live. Não foi pensada sozinha. A gente teve participação do coletivo. De membros do coletivo. E agradeço a participação. Bom, vou citar aqui o nome deles. Que é muito importante que vocês saibam. Que a gente tem Vilma. Parte da equipe técnica voluntária. Edvane também. Que também fez parte da equipe técnica voluntária. Edleuza também. Foi parte da equipe técnica. Gustavo, que é Isabela e Valentim. Queria agradecer vocês. Por terem apoiado essa realização desse evento. Por ter proposto a projeto. Ter nos apoiado nessa realização desse projeto. Quero deixar claro que essa premiação. Ela tem frutos para o coletivo. Porque o coletivo. Ele durante cinco anos. Vem realizando ações culturais no município. Realização de caminhadas. De festivais. Tem também a questão do... Agora não me recordo o nome. Como é que a gente normalmente chama. Mas assim. O coletivo. Ele está sempre. Na defesa do direito do grupo LGBT. Que é a mais. Então assim. Todo mundo que faz parte da cultura. Ou que está inserido nessa linha. Do coletivo. Ou que estão envolvidos. Que estão diretamente realizados. Foram feitas várias realizações. Várias ações. Do coletivo. O ano passado. E no ano retrasado. Nos anos de pandemia. Como distribuição de cartão. Distribuição de cesta básica. Distribuição de kit de máscara. Para os membros do coletivo. Que hoje. Está em torno de dez pessoas. E aí o coletivo. Está realmente grato. Pelo envolvimento das pessoas. E pelas pessoas que apoiaram. Instituições parceiras. Que apoiaram o coletivo. Proporcionar isso. Então pessoal. Essa foi uma introdução. Quis um pouco apresentar essa proposta. Dizer a vocês qual era a ideia. E agora eu vou fazer um convite. Para a gente ter aqui conosco. Conversando. Érica Capinan. Deixa eu ver se ela está aqui presente. Eu estou aprendendo também a utilizar. Se a Erika tiver. Deixa eu ver aqui os membros. Que eu estou visualizando. Ah está aqui. Seja bem vindo. Cadê a Erika. Erika é uma ativista. Tá pessoal. Feminista. Ela faz parte do departamento também de. Erika está aí? Eu não estou visualizando. Será que eu não consigo? Eu não vejo? Gente. Eu sou leigo nessa parte de transmissão. Eu não consigo te ver. Não sei se todo mundo consegue. Não conseguiu, né? Então, eu vou mandar de novo. Ah, pessoal. A Erika já está entrando. Eu vou mandar de novo. Ah. Agora acho que... Boa noite, tudo bom com você? Tudo certinho, deixa eu ver aqui a luz, acho que agora fica melhor, deixa eu virar aqui. Boa noite, já estava aqui desde a introdução. Que legal, é que eu estou agora, que eu estou assim me adaptando com live em Instagram, mas eu estou conseguindo sair bem. Rodrigo, ele pedir para participar do Ao Vivo e você aceitar, é mais simples. Pronto, perfeito, Rodrigo. Aí, Rodrigo, você pede aí para participar, porque eu acho que fica melhor para ele. Estou tentando ver aqui o ângulo da luz para não ficar tão escura. Melhorou? Está assim, está um pouco escuro, mas eu acho que já dá para a gente ver. É porque essa meia luz aqui não está ajudando. Então, vamos lá, como é que é você? Deixa eu ver. Tá, tá bom. Então, está assim, está dando, dá para a gente virar um pouco, mas enfim, a gente vai se iluminando, vai ficando iluminada. Sim, sim, com o tempo a gente consegue ver tudo. Ótimo. Mas então, é um prazer falar com você. Eu tenho ótimas referências. Vilma fala muito bem do seu profissionalismo, do seu envolvimento com a causa, da sua capacidade de trazer com muita clareza essas questões ligadas à comunidade LGBTQIA+. Aí, a gente ficou muito feliz com você aceitar o convite e participar dessa live. E aí, a gente vai bater um papo. Eu quero ouvir você e a gente trocar aqui algumas ideias, tá bom? Então, eu queria pedir, eu te peço para que você faça uma apresentação. Eu comecei falando que você é ativista, feminista, é um brasileiro arretado. Aí, eu queria que você completasse e me dissesse mais um pouco sobre você. Pronto. Eu esqueci o seu primeiro nome, só gravei o Bahia, pela referência. Foi uma coisa que você está apresentando já no final. Por Duraci, Bahia. Por Duraci, Bahia. Meus cumprimentos. Boa noite a todas, a todos, a todos. É uma honra, uma alegria sempre estar aqui conversando com vocês. Não tem como eu não aceitar um convite, porque convite de Vilma, Bahia, e do coletivo da diversidade e cidadania, não é convite, é convite. A cada um, a cada um que compõe esse coletivo, que é potência, né? Bença, minha irmã Vilma, é sempre um prazer estar aqui com vocês e que nossos caminhos continuem sendo cruzados. É como o Juracir já apontou, eu sou, eu sou, eu sou, eu também trabalho, como Juracir, desenvolvimento humano, com formação, sou ativista e estou, é sempre bom dizer que nós estamos, estou, coordenadora do Departamento de Políticas LGBT do município. Não estou, porque é passagem, né? Nós somos trem, o trilho fica e nós somos trem. Mas enquanto nós somos trem e estamos passando, a gente vai fazendo essa potência aqui, essa live de pensar, um fest live, que não é só a festividade, a purpurina, né? As turmas dos maitês, mas é pensar que, através das festividades, que nós sabemos fazer muito bem, de levar cultura, é levar também formação, é levar também formação, informação e comunicação. Eu acertei para deixar aqui um salve para Cássio, que acabou de entrar, representando a equipe do Departamento LGBT, Cássio Patrick, que é assessor, e todas as pessoas que compõem, né? O departamento e o coletivo. E parabenizar você, você essa pessoa que fez esse projeto, e que essa live possa trazer frutos saborosos e profícuos para a comunidade do Caixa de Caixa d'Água, para esse coletivo. É isso que eu desejo, por isso que eu aceitei o convite. Ah, que legal, que legal. Ótimas palavras, né? Que bom. Eu queria entender um pouco mais, assim, como um leigo, sobre o departamento, quais são as ações que vocês realizam, o que é que hoje a gente consegue ver, já de fruto das ações desse departamento, né? Na comunidade de Laude Freitas. Bom, o departamento, né? Como a gente vem conversando muito com Vilma e com alguns ativistas, como Tiffany Aldara, com o Franklin e demais ativistas, o departamento, ele existe há cinco anos. Então, há cinco anos, a gente tem a estrutura do departamento LGBT. Há quatro anos atrás, fazia parte da estrutura da Secretaria de São Paulo. E mais recentemente, com essa reforma administrativa que houve no governo municipal, o departamento se incorpora à estrutura da CEPADI, que é uma secretaria que é um grande guarda-chuva, que vai englobar os direitos humanos, promoção da igualdade racial e as políticas afirmativas. Então, assim, eu, juntamente com essa equipe, estamos em departamento há um ano. O departamento, ele não tem no seu bojo a pretensão de execução da política. Então, o que é que nós fazemos? Nós fazemos o acolhimento e nós fazemos a interlocução das políticas LGBTs na área da saúde, de educação, de assistência social, com as secretarias que são executoras. Por quê? Porque nós não somos um departamento que executa a dotação orçamentária. Então, como a gente não tem o provimento, a dotação orçamentária, o nosso papel é acolher a comunidade LGBTQIA+, promover a visibilidade, o fomento às políticas públicas, participar de lives, formar essa parceria junto à comunidade LGBTQIA+, para que possam desenvolver os seus projetos, fortalecer as entidades a partir aqui dessa atividade que vocês estão promovendo e nós estamos apoiando, apoiar as paradas LGBTs que não tem acontecido, porque nós temos dois anos entre os Estados Unidos, então o nosso papel é acolher, estimular e promover a política LGBT junto aos órgãos municipais, haja vista que a nossa política é uma política meio, e nós não temos dotação orçamentária, então esse é o nosso papel. Nós estamos aqui, somos um departamento, existe uma comunidade ávida, sedenta por política, de cultura, de saúde, de educação, nós queremos ter o nome social reconhecido nas escolas municipais, para os estudantes, nós queremos que a cultura, a Secretaria de Cultura, que vem fazendo um trabalho muito bacana, olhe com mais cuidado e com mais sensibilidade para a comunidade LGBTQIA+, nós temos Bicha Poeta, que é Melqui Mercury, que precisa de apoio, nós temos as nossas dregos, a Zé Mildo Latóia, que precisa de apoio, enfim, então é uma vasta possibilidade de intervenção cultural que a nossa comunidade tem, seja na poesia, seja com a música, seja com as performances dregos, então a Secretaria também precisa ter esse olhar específico, e a gente não pode depender apenas de uma lei federal, como a lei do Gustavo, que recentemente foi aprovada, com o incentivo da lei da Iblanc, a gente precisa também de incentivos principais, a gente precisa também de recurso municipal para poder dar conta desse fosso que ficou, que já tinha um fosso muito grande em função do racismo estrutural, da LGBTQIA, fobia estrutural, e com a pandemia só ficou mais latente, então para a cultura LGBTQIA+, para a cultura negra é tudo mais difícil, não é agora, não foi a pandemia que dificultou que as nossas drags tivessem dificuldade, limitação para, vamos dizer assim, implementar um recurso na sua arte, não foi a pandemia que dificultou que Picha Poeta, Melky Mércola, tivesse dificuldade para poder lançar o seu livro, o Melky tem mais de cinco anos tentando lançar o seu livro e não consegue porque não tem recurso, você conhece o Melky? Sim. Então é importante que a gente fale sobre isso, então é importante que a gente fale sobre isso, porque a gente acabou nos últimos meses colocando tudo no rol da pandemia, e não é a pandemia, a pandemia só chegou velho do que já acontecia, né, então assim, dificuldade para a cultura negra, dificuldades para a cultura LGBTQIA+, sempre existiam em função da homofobia, em função das estruturas realmente preconceituosas, então o que a gente vem fazendo no departamento é justamente essa interlocução e não a execução da política e é bom aqui ratificar a nossa perspectiva é essa política meio de aproximar os movimentos da gestão municipal, a gente tem a pretensão e esse é o nosso trabalho de acolher os movimentos e tentar diminuir essa barreira, né, da sociedade civil junto à gestão municipal. Esse é o papel do departamento de interlocução e intersetorialidade. Foi um trabalho maravilhoso, muito, muito importante, é fundamental mesmo, eu acho que é importante divulgar, é importante que a comunidade LGBT saia que existe um departamento que está pensando nessa interlocução, que está olhando para as suas demandas, né, que está atenta às questões ligadas à comunidade. eu achei maravilhosa a proposta, é interessante, aconteceu isso há cinco anos, eu não sei o quanto isso é divulgado, né, e eu fico muito contente que exista, eu acho que toda a comunidade LGBT deve conhecer, buscar, sabe, apoiar e incentivar para que ele consiga realizar seu trabalho. E eu achei super interessante essa interlocução, eu acho que para várias demandas sociais é importante existir um departamento que possa fazer interlocução, que possa realmente não só dar visibilidade no sentido de fazer com que as pessoas acessem esses serviços ou essas demandas que existem, né, esse, muitas vezes tem serviços ou programas ou projetos que muitas vezes não alcançam o público por falta de conhecimento, até mesmo dessa interlocução de ligar o público que precisa a uma demanda que já está sendo atendida. Então, eu só vou parabenizar o trabalho de vocês. Agora, eu queria saber quais são os desafios que vocês ainda enfrentam, né, nesse processo? Você está um ano nesse departamento, né, a equipe de vocês. Mas mais de 20 anos como ativista, então a gente já conhece a estrutura, né, eu sou a estudadora da LBL, que é a Liga Brasileira de Lésbicas e Mulheres Bissensuais, junto com Vilma Bahia, e eu e Vilma temos uma caminhada de quase 20 anos, então são duas décadas de militância, de ativismo, já fizemos muitas coisas juntas, e o nosso maior desafio é justamente a implementação das políticas, porque não dá mais para em cinco anos de departamento a gente ficar só ali no raso, na beira, tratando de interlocução, a gente precisa ter profundidade e emergir nesse mar, que são as políticas LGBTQIA+, para a saúde, para a educação, para a mobilidade, para a moradia. Então, quais são os nossos desafios? Primeiro é implementar o Conselho Municipal LGBT. A gente precisa, como eu falei inicialmente, das purpurinas, das plumas e paixões de cada intervenção, que cada grito que a gente faça seja um grito desse olhar para a gente implementar o Conselho Municipal LGBT. Temos Conselho de Cultura, temos Conselho da Mulher, temos Conselho de Promoção da Igualdade Racial neste município que é vasto, que é plural, que tem mais de 200 mil habitantes, e nós não temos um conselho específico para a nossa comunidade. E a partir disso também, a gente implementar uma casa de acolhimento, por quê? Porque hoje, quem faz esse trabalho de acolhimento e de fortalecimento são os próprios coletivos, e isso eu falo sem medo nenhum. O coletivo Diversidade e Cidadania faz esse trabalho, você tem o Nupaf que faz esse trabalho, o GGLF fez por muito tempo, o Frank com o Alex Fraga, com o Periquito de Deus, e a gente precisa que o Executivo se assinore disso. Então, implementar o conselho em uma casa de acolhimento para a gente acolher esses LGBTQIA+, e a implementação do Ambulatório Trans. É sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de política realmente efetiva. Efetiva. Perfeito. Acolhimento é ótimo, interlocução é pertinente, mas a gente precisa, depois desses cinco anos de ações pontuais, a gente não conseguiu concretizar nesses cinco anos ações efetivas. Então, tem apoio a paradas LGBTs. A companheira Jô, do DVD, em 2020, realizou o casamento coletivo, que foi o primeiro casamento coletivo que aconteceu no município de Lauro de Freitas. e aqui saudando as memórias de Lúcio Nery, que é um baluarte da arte, e o Fast Live traz essa questão da arte como pano de fundo. Saudando a memória de Alex Fraga, que foi psicólogo, que trabalhou muito tempo no CTA. Então, assim, a gente tem muita gente que pavimentou o terreno. E depois desses cinco anos, o que a gente quer é justamente concretizar. E aí, como diz a música, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, se já tem um departamento que existe há cinco anos, a gente precisa dar respostas efetivas à nossa comunidade. As nossas meninas trans e transempregadas, as nossas meninas trans querem ter um trabalho, querem sair da prostituição, as nossas meninas trans querem acessar o auxílio aluguel, e a gente tem dificuldade em função da transformia institucional. e eu sou uma pessoa que mais denuncio, eu sou uma gestora, eu sou gestora porque eu tenho especialização, então eu posso falar que sou gestora, porque eu sou gestora com certificado e estou na pasta enquanto gestora. E a gente tem transfobia institucional em todos os espaços, aqui e ali, a quarta. Nós temos, sim, racismo institucional, nós temos, sim, a transfobia institucional. Então é isso que nós queremos. A gente quer arte, a gente quer comida, a gente quer moradia, como já dizia Titãs, e a gente não quer mais só falar. A gente quer falar e quer concretizar. Eu quero muito, eu fiz 39 anos recentemente, tenho quase 20 anos de militância, eu quero muito ainda ver algumas coisas concretizadas. Porque a gente precisa concretizar. Só eu e Vilma temos 20 anos de caminhada. Imagine. Mas nessas caminhadas, muitas coisas foram, é possível avaliar e observar muitos ganhos, né? Vocês conseguem dizer, assim, qual foi uma luta que vocês travaram nesse período e que vocês sentem muito felizes em ter realizado, ter concretizado. A gente sabe que tudo é gradual, o processo é lento, né? Por conta desse, como você falou, desse preconceito institucional, dessa questão da transfobia que existe, a gente não pode esconder. mas é... Ah, tem avanço. É na luta, né? Vocês têm... Vocês têm tido avanços, né? Tem avanços e tem também os frutos. Ainda que a gente pense que é pouco, mas assim, nós temos uma lei municipal instituída desde 2008 pelo então vereador Lula Maciel. Então, nós temos uma lei municipal que vai dizer que o município de Laura de Freitas não tolera a LGBTQIA mais fobia. Existe uma lei. Nós temos um decreto do nome social que legitima... Não vou lembrar o nome do decreto agora, o número, mas tem um decreto que a pioneira é Maria Júlia, que é funcionária da educação, por muito tempo trabalhou na SESP. Então, Maria Júlia, essa mulher trans, usa o seu nome social no seu crachá, no seu contra-cheque. É um avanço. O apoio da prefeitura, da gestão municipal. Sempre as atividades, as paradas, as atividades do movimento. Nós temos também... O próprio departamento é um avanço. O departamento é a concretização de um avanço. Há cinco anos atrás não existia o departamento. Então, há cinco anos existe. Então, é importante que a gente consiga compreender que o departamento, ainda que careça de reestruturação e de dotação orçamentária, não deixa de ser um avanço porque não tinha. E o assento de mulheres trans no Conselho da Mulher. Nós temos Luana, Vanesca, que é nossa representante no Conselho da Mulher. Nós temos Tiffany Odara, que é uma mulher trans, uma potência que é, de fato, representante nossa. Até então, o Conselho da Mulher só tinha assento mulheres cis. E hoje nós temos aí duas mulheres trans fazendo história no Conselho de Política para as Mulheres. Então, não tem como dizer que não teve avanços. Teve avanços. Mas pela potência que é, Laura de Frentes, pelo número de ativistas que nós temos aqui com uma capilaridade não só na Bahia, mas nacional e internacionalmente, porque Tiffany é reconhecida também internacionalmente, era para a gente já ter um pouco mais de avanço. Ou talvez seja a minha sede de que a igreja não avançasse com mais de celebridade. Mas tivemos esses avanços, sim. Ah, mas isso é de todo ativista, todo militante. Se pudesse, as coisas aconteceriam com a velocidade da luz, né? Porque a gente quer ver as mudanças, porque a gente quer já desfrutar dessas mudanças. Viver em uma sociedade mais justa, mais humana, né? Uma sociedade mais igual que respeite as diferenças. Eu comecei esse negócio com 13 anos de idade, menino. Comecei com 13 anos de idade. Eu fiz 39, eu já estou ficando cansada. Mas não cansa não. Mas não canso não, porque quando eu vejo aqui uma turma, né? Pessoas tão aguerridas e combativas que a gente até diz assim, hoje a gente não está tão bem não, mas bota um batom e vamos seguir. E não dá para desistir. Justamente por causa desses avanços e por ter pessoas como você que se propõem à luta, você está aqui fortalecendo o coletivo, nós temos pessoas como Vilma, pessoas como Cássio Patrick que está aqui na live, que para além de estar na assessoria é um ativista e que muito já colaborou com essa cena da cultura, porque ele também é um produtor cultural, colaborou muito com a realização das paradas, então Cássio também tem essa outra performance, né? E é um apoiador das mulheres trans e das drag. Então é importante que a gente valorize também essas pessoas que estão nos bastidores e que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Tem muita gente boa, viu? Fazer muita coisa legal por aí. Muita gente boa mesmo. Remerson que trouxe agora, acabei de falar de La Toia, seja bem-vindo, Remerson. Então, Remerson. já parabenizei a secretaria, o departamento, ao passo também, que falei que a gente precisa ter um olhar específico, né, Remerson, para a comunidade LGBTQIA+, mas já parabenizei e trouxe a referência que é La Toia nessa personalidade, nessa persona de uma drag que leva o nome de Lauro de Freitas para a Bahia e para o mundo. Então eu penso que é isso, é transformar, transformar a nossa vida através da arte, através da cultura, através da educação. É isso que está vendo por ser uma pedagoga. Acredito que a arte transforma, a cultura transforma, mas sem orçamento, sem união, a gente não consegue, né? Perfeito, né? E aí a gente acertava desde sempre que a gente não faz só comida. A gente quer diversão, a gente quer arte. Para fazer uma live como essa, talvez não requer recurso. A live em si não requer um recurso. É uma internet, é um probleminha com a iluminação que eu estou tendo aqui e uma outra situação, mas não requer um recurso. Mas para você fazer uma atividade que você consiga levar, né, três, quatro drags, você precisa valorizar porque elas gastam com maquiagem, elas gastam com roupa, tem que ter o seu acabito, tem que ter o cachê. E a gente tem que parar de não valorizar valorizar as nossas meninas e os nossos meninos, né? A gente precisa parar de não valorizar as nossas poetas, as nossas poetisas. A gente tem que valorizar, a gente tem que dar as mãos realmente para que a arte seja valorizada. Parar de bancar só a arte de branco, parar de bancar só a arte de homens e mulheres cis, mas é bancar realmente a arte do nosso universo. Perfeito, perfeito. Adorei, adorei, estou adorando, na verdade. Não terminou ainda, eu queria só, antes de você sair, eu queria dar a possibilidade de alguém que queira fazer uma pergunta. Pronto, ok. E você respondeu, só vai dar para responder uma pergunta, pessoal, porque daqui a pouco a gente conversa com o Rodrigo, né, Rodrigo Amorim. E a live é uma bem caro. Exatamente, exatamente. Pronto, vou responder uma pergunta, se eu não souber responder, a gente dialoga, mas diante, enquanto a pessoa formula a pergunta aí que tem que escrever, já agradecer, novamente, a todas, a todos e todos, não vou nomear aqui para que não tenha ciúmes, nem topou que eu esqueça, porque o coletivo é enorme, mas em nome de Vilma Bahia, né, que é essa mulher combativa, não somos guerreira, não, vou parar com esse título de guerreira, porque a gente também chora, a gente também esmurece, a gente adoece, mas Vilma Bahia que é essa mulher combativa em nome dela, eu quero parabenizar o coletivo, né, dizer que nós, equipe do departamento, estamos à disposição, nós, LBL, estamos à disposição. Obrigado, obrigado. E nós todos, todas e todos, precisamos estar à disposição. Eu tenho dito em todos os espaços, o que nos une não pode ser mais forte do que o que nos separa. E nossa comunidade LGBTQIA+, enquanto não aprender a se unir, bem como o movimento negro, enquanto a gente não compreender que a lógica do branco, que a lógica do conservador, que a lógica do patriarcado é justamente essa, separar para poder governar. A gente precisa se unir. não gosta de mim, não me convide para tomar uma cerveja, não, mas vamos embora colar, tomar palestra em uma escola, cola todo mundo, desce de bonde. Tem uma atividade como essa, cola todo mundo, depois cada um serve a sua vida. Então, enquanto a gente se unir, a gente não vai conseguir dar conta. Isso serve para o movimento de mulheres, isso serve para o movimento LGBTQIA+, serve para o movimento negro. A gente precisa aprender com as quilombolas, a gente precisa aprender com as comunidades indígenas, a gente precisa aprender a se aquilombar. Quando terá a próxima parada de Lauro de Freitas, alguém perguntou, eu não sei responder, Jesse Matos, por quê? Porque a parada LGBT de Lauro de Freitas ou de qualquer município, ela não é pautada pelo departamento. Toda a caminhada da diversidade, toda a parada LGBTQIA+, não é pautada pelo executivo. São os movimentos. Então, os movimentos, eles se reúnem e eles pautam quando será a parada. O executivo municipal, o primeiro departamento, que é esse que o locutor, vai dizer, nós podemos apoiar com isso e isso. Só que a gente não pode pautar o movimento. Certo? Então, a parada é de titularidade dos movimentos. Então, é o GGLE, é o coletivo da diversidade que vai dizer, esse ano já podemos ter parada, a pandemia diminuiu, vai ter São João. Se vai ter São João, vai ter parada. Aí, se reúne, todos os coletivos que compõem aqui, o município faz um ofício e encaminha para a gente. Aí, a gente se reúne com os movimentos e diz, pode ser em outubro, pode ser em novembro. A gente vai ajudar com tais e tais coisas. É assim que a gente organiza. Tá certo? Espero ter respondido. Estamos à disposição. Dizer aos jovens, às jovens, LGBTQIA+, que, por favor, tirem o título. 2022 é um ano de eleição. Perfeita lembrança. Ótima lembrança. Não estamos falando aqui de partido, não estamos falando aqui de campanha partidária, estamos falando de cidadania. Então, se a gente quer transformar o mundo, se a gente quer efetivamente fazer um enfrentamento LGBTQIA+, que é o racismo, o patriarcado, tirem o título e votem. Votem com consciência, votem com reflexão e com criticidade. Deixar aqui um abraço para o Jalma, companheiro da JPT. Militamos também há mais de 20 anos. Estamos ficando velhos, mais de 20 anos que a gente milita. Deixar um abraço para todas, todos e todos. É isso. Vou continuar. Obrigado. Muito, muito obrigado, Erika. Pronto. Muito, muito obrigado. Agradeço a você pela sua fala. Você conseguiu trazer muita luz, apesar de estar escuro aí, mas você clareou tudo. Muito legal. Agradeço muito, de coração. Ah, ficou ótimo agora. Perfeito. Um abraço, viu? Muito, muito obrigado, Erika. Continua aqui assistindo vocês. Vida longa. Obrigado, obrigado. Pessoal, eu queria... Você mesmo sai, né? Eu queria voltar, né? Agradecer muito, muito o Conselho, né? O Conselho de Cultura do município, a Secretaria, a todos do coletivo que se dedicaram, se envolveram, a Vilma, a Vani, a Gustavo, né? A Tiffany, todo mundo, na verdade, que participou. Agradecer de coração. Daqui a pouco, eu vou... vou pedir até para o Rodrigo mandar aqui... pedir para entrar, para eu poder aceitar a participação dele. Viu, Rodrigo? E é isso, pessoal. Eu também queria agradecer a presença de várias pessoas que entrou aí, eu estava aqui olhando. Agradecer a presença de vocês por estar prestigiando esse evento, por estar prestigiando esse coletivo. uma ação que visa realmente divulgar a cultura do município, os nossos problemas, mas também o que a gente tem de conquistas. Temos que celebrar o que a gente tem conquistado e continuar consciente, né? Das nossas necessidades de luta, de união, de estarmos juntos, né? Na luta e a gente, nas conquistas que a gente ainda está por vir. Tá, pessoal? Eu agradeço de coração a presença de todos vocês e dizer que é muito importante a participação de vocês em coletivo, na luta, no movimento, tá? Em relação à parada, o coletivo já realizou parada, o coletivo da diversidade, né? De Laude Freita, do Caji, já teve ações com parada, ficou esses três anos sem realizar, mas há possibilidade de a gente pensar novamente, né? Em estar realizando. Então, assim, Rodrigo vai entrar, Rodrigo é um membro do coletivo, né? Ele é vice-presidente, é uma pessoa que está na luta, ativista também, vai conversar com a gente e se apresentar um pouco mais, né? Deixa eu abrir aqui, permitir a entrada de Rodrigo, seja bem-vindo. Enquanto o Rodrigo entra, agradecer a via Linete, via algumas pessoas, Remesso, né? Remesso. Obrigado pela presença de vocês, tá? Olá, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo Amorim, tá me ouvindo? Ô, Rodrigo, eu não te escuto. Você tá falando, não? Não, não tô, não tô conseguindo ouvir. Oi, oi, boa noite. Tudo bem? Ah, sim, agora tô. Tá conseguindo ouvir agora? Sim, sim. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado. Fiquei feliz com a sua participação. Infelizmente, Vilma, né, que é a nossa presidente do coletivo, não pôde participar, houve um problema técnico que ela não pôde participar da live, tá, gente? Mas, Rodrigo tá aqui pra nos acolher com todo carinho, representar muito bem o coletivo e trazer algumas falas muito interessantes pra nós aqui hoje. Então, vou começar, Rodrigo, pedindo pra você se apresentar um pouco, pra que as pessoas possam conhecer um pouco mais de você, saber um pouco mais da sua história de luta, de militância, tá bom? Fique à vontade. É, que sim. Tá bom, obrigado. Bom, gente, desde já, né, eu gostaria de agradecer o convite, né, pra estar falando um pouco a respeito da... do coletivo em si, né, o qual eu faço parte como vice-presidente, né, coletivo esse liderado por Vilma Bahia, que existe há exato quatro aninhos, né, que ele foi criado, surgiu aí há quatro anos atrás. Eu me chamo Rodrigo Amorim, né, resido no bairro de Lauro de Freitas, especificamente aqui na Caixa d'Água, né, morei durante minha infância na Iting, então eu sempre estive aqui em Lauro de Freitas. A única diferença que tem foi a mudança de bairros, né, mas fui um jovem que se criou, né, nos bairros periféricos de Lauro de Freitas e convivi com algumas dificuldades e convivo, né, até então, até os dias de hoje com algumas dificuldades de LGBTs, até porque alguns anos atrás era bem mais difícil, né, era bem mais complicado algumas coisas. E é isso, eu sou estudante, estou estudando, terminando os estudos, porque deu uma paradinha para curtir a vida, a fase de adolescente, né, mas retomei agora, termino esse ano, ano que vem pretendo cursar uma faculdade, né, sou ativista, né, acompanho movimentos LGBTs há uns 5, 8 anos já, né, até então na companhia de Vilma Bahia, através das paradas do Orgulho LGBT nos bairros de Lola de Freitas e em algumas ações sociais, passei por alguns projetos sociais desenvolvidos, né, andei um tempo também na companhia de Tiffany Algarra, em algumas ações sociais, em alguns movimentos, em algumas lutas, inquietações, né, e estou aí seguindo em frente, né, lutando pelos direitos LGBTs do nosso município. E é isso. Que legal, que legal, Rodrigo, muita luta, muita participação, muito envolvimento, muito bonito ver isso, muito legal mesmo. Eu, assim, pessoal, eu sei que poucos me conhecem, né, eu sou irmão de Vilma, de criação, de coração, né, um irmão da alma, assim, irmão, porque vivemos juntos, né, convivemos no mesmo ambiente, nas aldeias infantis, não sei se vocês sabem, mas a gente veio de um projeto social, né, de acolhimento para jovens, né, para crianças que não têm condições de ficar na família e moramos lá, né, então, assim, Vilma morou comigo desde criancinha, chegamos muito novinho, então, a gente tem um, uma irmandade muito grande, né, queria muito que ela pudesse estar, mas ela está assistindo, tá, pessoal, ela não está podendo falar no momento, mas ela está assistindo, mandou um abraço para todos, é, eu queria, eu estou falando disso para dizer o quanto para mim é bonito ver a luta, eu acho o quanto é importante jovens, né, como Rodrigo está aí, né, quantas coisas ele já fez, o quanto ele está envolvido com a causa, eu tenho, é, basicamente 20, 22 anos envolvido com causas sociais, né, sempre com juventude, eu sempre trabalhei muito com juventude, com juventudes em situação de rua, com criança, adolescente em situação de uso de droga, com dependência química, hoje eu estou com juventude também, atuo como um educador, trabalhando a questão da empregabilidade, da qualificação profissional, e assim, eu vejo o quanto é importante ver jovens, né, que estão muito cientes da sua luta, da sua causa, como o Rodrigo relatou. Aí, Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta, assim, dentro dessa sua luta, né, tem coisas que você te deixou muito feliz em conquistar, em coisas que você se sente muito feliz em ter participado, ainda está fazendo parte, que você poderia dizer, assim, de uma experiência que prova a você foi muito, é, legal, assim, você falou até que fez com Tiffany, né, trabalhos sociais com Tiffany, qual desses trabalhos, assim, te deixou muito feliz? Eu sei que você, talvez, pudesse dizer todos, mas tem alguma coisa em especial que você gostaria de trazer para a gente, de margem especial, né, que tudo me parece muito especial. Rodrigo, eu acho que isso, é, eu acho que a internet está travando um pouco, mas é, é, é muito bom, assim, né, ver se consegue, está cortando um pouco, Rodrigo, mas eu queria, é, enquanto você, enquanto só, isso, acho que a internet está voltando, isso, parece que está voltando, mas deixa eu só aproveitar um pouquinho, só para dizer que, assim, a gente teve alguns jovens, algumas pessoas do coletivo que mandaram para a gente, né, que fizeram declarações para a gente poder colocar aqui na live hoje, por problemas técnicos, assim, a gente não consegue colocar os vídeos aqui para mostrar para vocês, mas a gente vai colocar esses vídeos no nosso Instagram, assistam esses vídeos, acompanhem essas declarações, né, tem depoimentos maravilhosos, tem depoimentos, tem falas muito importantes que vai reforçar, né, tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje, que é em relação à nossa cultura, né, que é em relação à questão também da luta, das dificuldades que muitos LGBTs que ia mais participam, né, ou que sofrem, né, que tem passado por dificuldades, e aí eu peço para que vocês depois acompanhem esses vídeos lá no Instagram, tá bom, pessoal? Então, Rodrigo, pode trazer uma experiência positiva aí que você teve. Pronto, vamos lá. Como você disse, né, eu gostaria de dizer todas, né, mas tem aquele marco histórico, né, aquele sentimento de realização, de conquista, né, e um dos marcos na minha vida e nessa caminhada de movimento, de militância, foi a realização da Parada do Orgulho LGBT aqui do meu bairro, né, porque até então existiam em todos os outros bairros aqui de Laura do Freitas, né, mas em questão do Cají, Kingoma, né, porque quando eu falo do meu bairro, eu costumo dizer que eu quero abraçar todos do meu bairro em diante, ou seja, do meu bairro até a ponta, né, daqui pra lá, porque assim, a Itinga é o maior bairro de Laura do Freitas, beleza, mas, eu costumo dizer dentro da Itinga e aos arredores da Itinga, existe muito bairro periférico, né, existe muito jovem, existe muito LGBT, existe pessoas que não residem ali, mas que vivem no município do Lauro de Freitas e muitas das vezes não são enxergadas, não são alcançadas pelas militâncias, pelas políticas públicas, por diversas outras coisas, né, então assim, a conquista do, da Parada do Orgulho LGBT aqui da Caixa d'Água aqui em Goma foi um marco na história, né, porque foi a primeira, né, quem conhece esse bairro, esse bairro é um bairro carente de atenção, tanto de, de saneamento básico, quanto de saúde, quanto de, eu vou dizer pra você em geral, é um bairro carente de atenção, né, de todas as formas, porque assim, temos Vida Nova aqui ao lado, temos Portão ali do outro lado, temos Lauro de Freitas aqui à frente, né, mas daí pra trás, que é Caixa d'Água, Quimbom, Maria Branca, Jambeiro, a gente não tem quem tenha um olhar humanitário para esse bairro, entendeu? E pras pessoas que residem nele, então assim, foi um marco pra mim e eu acredito que também pro bairro, foi uma visibilidade pro bairro, porque você só via passar Caixa d'Água, Jambeiro, que em Goma, em Noticiário, em Tragédias, né, nunca numa forma boa, nunca numa ação, nunca num... E não que não tenha, né, mas que nunca foi visibilizado essas ações, nunca foi enxergado, né, então pra mim foi um marco sensacional da realização da parada. Por dois motivos, né, por ser uma conquista pro bairro e pra população e porque as pessoas enxergaram que o nosso bairro não só tem violência, não só tem pessoas de maior, que moram pais e mães de família, né, inclusive fiquei muito feliz porque nossa parada do Orgulho LGBT foi contemplada com a presença de pais, de mães, de seus filhos, né, tivemos aí uma semana de atividades que antecedeu a Parada do Orgulho, então tivemos palestras, tivemos discussão, tivemos distribuição de camisinha, tivemos exames de prevenção, então a comunidade enxergou também que ser LGBT não é só glamour, não é só um paetê, não é só uma peruca, não é só, é militância, é uma coisa que tem importância, são vidas, né, são pessoas por trás daqueles personagens que no dia a dia não tem as mesmas oportunidades, não tem a mesma ascensão no mercado de trabalho, na saúde, em loja, no dia a dia em si, a gente não tem o mesmo tratamento de uma pessoa hétero, em qualquer que seja os ambientes, né, que a gente vai, então a gente sempre vê um olhar torto, a gente sempre vê um descaso, a gente sempre vê uma demora em ser atendido, né, ao perceber que aquela pessoa se trata de um LGBT, então assim, pra mim foi uma realização e acredito que pro meu bairro também. Que legal. Eu vi também várias e várias ações na companhia de Tiffany, né, como distribuição de preservativos, como visita as meninas, as profissionais do sexo que trabalham na rua, né, com orientação, com distribuição de preservativo, com ajuda pra conseguir exames, né, ajuda pra conseguir ser atendida, porque até isso, né, é constante a dificuldade das meninas trans e travestis de serem atendidas no posto de saúde, porque ela chega lá com um corpo feminino, né, mas no seu RG está o nome de batismo e aí, na hora de ser chamada, tem aquele constrangimento, né, de ser chamada o nome masculino e as pessoas vê-se levantar e se dirigir ao balcão uma pessoa feminina, né, um corpo trans feminino, então é uma coisa que incomoda, muita gente diz ah, é besteira, mas não é, é uma coisa que machuca, é uma coisa que lembra, né, o que aquela pessoa já passou, o que aquela pessoa já sofreu pra estar ali, pra sobreviver, né, uma pessoa, é o que eu costumo dizer, ser travesti, ser transexual, não só em Loura de Freitas, no Brasil, é apanhar três vezes do preconceito e da sociedade, né, porque primeiro você se descobre gay, né, e aí você passa pelaquela série de tribulações a qual você não consegue se aceitar, e aí quando você consegue se aceitar, você passa a fazer a transição, e aí vem a história do que não sabe o que quer, de que você não experimentou, né, e aí a sua realização de pôr seu cabelo, de ter suas próteses, né, de botar seu corpo, de botar uma roupa feminina, então, eu costumo dizer que as travestis apanham três vezes mais do que um LGBT, do que um bissexual, do que uma lésbica, né, um bissexual, né, então assim, a dificuldade pra elas é bem maior, e eu passei por tudo isso, né, participei de ações de entregas de cesta básicas, né, nessa pandemia, no começo da pandemia, em kits de saúde, higiene pessoal, higiene íntima, né, na companhia de Tiffany Aldara, então assim, foram N's projetos que a gente, que eu consegui acompanhar, participar, me introduzir, que eu via o sorriso no rosto de um LGBT, só por receber a visita de um igual seu, né, só por saber dizer, eu estou aqui, você tem alguém que você pode contar, que você pode procurar em um momento de dificuldade, porque infelizmente essas pessoas, a gente em si, né, porque eu sou um LGBT, a gente se sente em estado de vulnerabilidade, muitos LGBTs hoje não vai no posto de saúde, não vai no colégio, não vai numa farmácia, não vai numa faculdade, por conta do preconceito, por conta da inserção social, por não ser aceito, por sofrer bullying, por sofrer preconceito racial, preconceito religioso, preconceito, né, com o corpo trans, então tudo isso. Então, pra mim, foi uma grande conquista, mas foram N projetos de sucesso que obteve resultados que foram maravilhosos. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta, só antes, avisando que a gente tem mais uns três minutos por conta do tempo, né, que eu acho que é 55, primeiro, eu queria agradecer, antes de fazer a última pergunta, é parabenizar, na verdade, agradecer a participação de Érica, né, que participou, não só aqui, tá, gente, na, nesse instante, ela teve uma palavra com a gente, mas também, ela deixou um vídeo, deixou um vídeo gravado, e esse vídeo a gente vai colocar, também, lá no nosso Instagram, vai, teve Isabelle e Valentim, teve Safira, Luiz e Luana, eu queria agradecer todos vocês que mandaram o vídeo, a gente vai colocar, daqui a pouco, no Instagram aqui, tá, Rodrigo, eu queria que a gente pudesse pensar o seguinte, se você, como um morador de Laude Freitas, uma pessoa que está na luta, envolvida, você sente que há espaço cultural, que você sente que há um espaço de aceitação da cultura, da dança, ou da relação LGBTQIA+, com os espaços de Laude Freitas, como é que você vê isso, você vê que tem promoções para essa cultura, você falou da parada, que foi um orgulho muito grande para você conseguir realizar, mas você sente que ainda precisa ser feito outras coisas, agora só peço para que você se atente ao tempo, porque a gente tem mais ou menos, talvez, um minuto, infelizmente. Tá bom, pronto, vamos lá. Eu, eu acho o bairro de Laude Freitas, o município de Laude Freitas, né, muito carente quanto a movimentos LGBTs, né, porque assim, nós somos invisibilizados pelo próprio movimento que existe no bairro, né, pelos, digamos assim, os primeiros, né, então assim, eu creio que seja uma luta de todos, né, seja uma coisa de aquilombar, seja uma coisa de família, de ninguém soltar a mão de ninguém, porque somos todos LGBTs, né, lutamos pela mesma causa, então assim, o coletivo da diversidade, ele foi criado dia 26 de 2 de 2019 pela inquietação de alguns LGBTs que não se sentiam aceitos, que não se sentiam representados pelos movimentos que já existiam no município de Laude Freitas, então assim, não haveria essa necessidade se os movimentos que já existissem abraçassem esses jovens, essas pessoas, né, dessem ouvido, vez, visibilidade a essas pessoas, entendeu? Quanto a aceitação, os espaços, eu creio que a gente já conseguiu muito, mas que a gente merece mais. Sim, perfeito. Eu creio que as nossas ações LGBTs não é só a parada ir pra rua, botar uma roupa bonita, dançar, beber, se divertir, mostrar nossa diversidade, porque no outro dia ninguém batiu na porta de um LGBT daqueles que estavam ali e perguntam se ele já almoçou, então aquele momento ali não é só festa, é uma militância, é uma luta, né, é toda uma trajetória. Nós estamos ali indo pras ruas, levando alegria, mas brigando pelos nossos direitos, reafirmando nossas inquietudes. Sim. E assim, eu creio que o município poderia fazer mais, eu creio que o município pode fazer mais pelos movimentos LGBTs. Acredito que as paradas sejam de suma importância, sim, mas acredito que alguns projetos desenvolvidos por LGBTs, por esses coletivos, deveriam sim ter um olhar mais humanitário, mais sensível, pelos órgãos governamentais do município em si, né, ter mais vazão, ter mais audiência, né, sentar, conversar, dialogar, discutir, chegar a um consenso, que não realize dez projetos, mas que pegue um daquele e realize, eu creio que já vai ajudar muita gente, né. não, são diversos desafios, né, Rodrigo, e você traz alguns e suas inquietudes e as suas insatisfações são sentidas, né, a gente sempre sente que, e não é só um sentimento, é um fato mesmo, real, dessa falta de, de políticas que realmente sejam efetivas, né, na diminuição e na resolução dos problemas que a gente sabe que existem, como até Érica trouxe. Érica trouxe uma coisa que realmente muito, sempre me tocou muito essa questão do, do acolhimento, né, dessa questão de um local que possa ser um local de acolhimento, um espaço que as pessoas possam sentir acolhida quando muitos jovens, né, que muitas vezes tiram sua vida por não serem aceitos nas suas famílias, por não terem voz, por não se sentirem respeitadas, ou por conta de processos culturais, religiosos, que muitas vezes fazem se sentir pessoas inferiores, eu acho que toda essa luta, tanto dos movimentos no sentido coletivo, de parada LGBT, de tudo que puder dar visibilidade, de tratar isso como mais naturalidade, e a gente poder perceber que somos e devemos ser tratados como pessoas, né, que somos, eu falo nós porque eu também sou um LGBT, né, e aí eu quero que a gente sempre esteja unido, eu aceitei essa, esse desafio de fazer essa live, porque pra mim não é fácil estar aqui em vídeo, é a primeira vez que é assim fácil, é a primeira vez que falo em live, mas eu estou muito contente de participar porque é uma causa que muito também mexe comigo, que muito me move, e eu realmente fiquei muito agradecido pelo convite, tá, então assim, agradeço você, Rodrigo, espero que você continue com essa força, com essa sua juventude, né, com essa sua garra, porque disso a gente precisa de mais jovens como vocês pra continuar nessa luta, né, porque por mais que a gente tenha tido conquistas, tem momentos de muito prazer, como você trouxe, né, mas a gente não, é, nunca tem motivo, sempre vai ter alguma razão a mais pra lutar, é um jovem, é uma pessoa que tá precisando do nosso apoio, então o coletivo da diversidade, pessoal, é do Cajir, Caixa d'Água, vocês podem estar solicitando informações, conhecendo mais através do nosso Instagram, né, podem estar acionando Rodrigo, Vilma, e quiserem fazer parte, a gente sempre pode estar acolhendo novos membros, né, um coletivo, ele tem interesse de ter pessoas envolvidas, pessoas interessadas e que possam querer fazer parte, então assim, sejam bem-vindos, apareça, curta, divulguem, né, a gente também tá aberto pra participar de outros coletivos, no sentido de fazer também palestra, parmos, todo mundo se unindo porque é a causa de todos. Rodrigo, eu vou te dar mais um, sim, perfeito, eu vou te dar mais um tempo pra você falar, se despedir do pessoal, falar o que você quiser, porque eu acho que a gente ainda tem tempo, eu fiquei impressionado porque eu pensei que era 55, mas vamos lá. Pronto, perfeito. Gente, desde já, obrigado, né, a Deus, as energias, os deuses, né, por essa live, eu creio que tenha sido de suma importância e que terão outras, né, que a gente não vai parar por aqui, passamos um período difícil, né, mas, graças a Deus, ao sagrado, estamos voltando, retomando as nossas vidas, né, e, assim, é de suma importância, gente, vocês procurarem os atendimentos, né, temos agora o departamento LGBT no centro de laudo de freitas, ali, próximo à praça, em frente ao Bradesco, né, procurem, procurem seus direitos, vão até os órgãos públicos, questionem, não fiquem, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil receber um não, eu sei que é difícil não obter o resultado que foi buscar naquele dia, eu sei que é difícil não ser atendido, mas não se acovardem, vão, vocês têm direito, nós temos direito, como qualquer outra pessoa, de invadir esses espaços, ocupar, né, e estamos aí, o coletivo está aberto, né, como ele pontuou aí, a receber novas pessoas, a receber convites para estar participando, discutindo essas políticas, trocando ideias, conhecimentos, né, e assim, eu quero dizer para os jovens LGBTs, tirem seus títulos, vamos dar nossa resposta, nas outras, o que quer queira, quer não, é um dos momentos que a gente tem, né, para fazer valer a nossa palavra, fazer valer o nosso querer, né, tirem seus títulos, bora, Bolsonaro, que a gente já não aguenta mais, pelo amor de Deus, Pessoal, eu queria aproveitar, agradecer a todos que estão aqui presentes, antes que a live caia, obrigado a vocês, vocês não sabem a importância de estarem participando desse momento conosco, a energia que transmite, a força, que a certeza de a gente estar fazendo o certo com a presença de vocês, e assim, também espero que essa live sirva de motivação para que a gente consiga fazer outras, que pessoas possam se inspirar em estar se mobilizando, se inserindo na cultura, na luta por direitos ligada à saúde, à moradia, direitos sociais, de modo geral, tá, então assim, mais uma vez agradecer, eu não sei mais se o tempo ainda nos resta, e essa, é uma onda, eu não, eu não sei se o, se o Instagram, ele avisa com 30 minutos, 59 minutos, é, não, a gente começou 7 e meio em ponto, mas é bom que eles estão nos dando mais um tempinho, e eu gostei de conversar com você, é uma pena que o fato de saber que vai ter terminar não permite conversar mais, mas, mas não vai faltar oportunidade, então, parabéns, Érica, muito obrigado, foi valiosíssima a sua fala aqui, então, gente, eu vou me despedir, eu vou me despedir de vocês, agradecer realmente de coração a presença de todos, tá, e um abraço carinhoso, Vilma, para você, que é minha irmã de coração, Linete, que estava aqui presente agora, um beijo forte, Évri, minha grande amiga, todos que estejam aqui presentes, infelizmente, meu companheiro não pôde estar, que ele está trabalhando, mas deixar um abraço aqui para ele registrar, um beijo a todos, tchau, 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 gente, gratidão pela presença de todos, valeu, gente, tchau, 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 tchau.